olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu zé a benção para quem é de benção aqui quem fala é a babi diogo e o link de minhas redes sociais comunidades contato do canal e também grupo no facebook estão na descrição desse vídeo e a pombagira maria padilha é uma das entidades mais comentadas na esfera do candomblé bem como na umbanda quando nos referimos a falange de pombagiras logo pensamos em quem maria padilha com seu jeito extrovertido carinhoso verdadeiro ela chama atenção onde chega traz alegria e bem-estar aos filhos de uma casa umbandista ea seus consulentes maria padilha é uma grande pombagira que tem uma energia muito poderosa e forte atua em tudo e em todos dia e noite ela nos pode ajudar em várias coisas com seus conselhos e mandingas basta termos bastante fé e não tentarmos usar dessa força que ela pode nos passar para fazer mal a nossos semelhantes dentre suas inúmeras atribuições pombagira maria padilha é conhecida por sua eficiência e também sua rapidez e está entre as mais populares das pombagiras seu arquétipo descreve certo tipo de mulher aquela que exige respeito e cujo comportamento é real mesmo se ela é pobre ou da classe trabalhadora tem sempre uma presença de nobreza em seu estilo de ser mas antes de dar continuidade ao assunto do vídeo gostei de lhes convidar para visitar o canal do nosso parceiro cléber de algum no canal do cléber vocês vão encontrar muitos pontos de umbanda basta ir lá dá uma conferida se inscrever e também acompanhar os vídeos do cléber o link para visitar está na descrição deste vídeo a dona maria padilha pode ser uma identidade extremamente amada muitos médios têm um grande orgulho em dizer que a tem como pombagira da sua coroa e que também tem como madrinha que a tem como conselheira que a tem como exemplo enfim ela é uma pombagira tem o dom de encantar não só suas filhas de trabalho mas também a todos que acercam dentro de um terreiro seja de candomblé ou de umbanda o trabalho de maria padilha é bastante sério é também um trabalho de descarrego de limpeza de união entre pessoas de abertura de caminhos de vida seja no ponto de vista material mental e até espiritual maria padilha é considerada a qualidade feminina de exu na tradição dos candomblé de origem predominantemente urubá maria padilha faz parte do panteão de entidades que trabalham na esquerda ou seja que podem ser evocadas para trabalhar para o bem tanto para o mal mas isso vai depender da vertente que a pessoa está seguindo em contraste com aquelas da direita que só seriam evocados em nome do bem e as médias que trabalham regularmente com ela coincidentemente também costumam ser mulheres extremamente fortes e decididas essa entidade nos passa o poder e o orgulho típico da falange Maria Padilha suas principais características são a ambivalência e também o relativismo a falta de postura moral rígida inabalável preferindo certo apego a maleabilidade e ao pragmatismo o que faz cada situação ser encarada como total independente de outra cada uma portanto merecendo uma saída diferente muitas vezes devido a sintonia kármica seus médios passam por muitas dificuldades em seu primeiro casamento causando grande decepção mas devido à força da entidade de uma volta por cima e consegue encontrar outro amor já mais maduros e também senhores e senhores e senhores de si mesmo costuma ser bastante exigente com seus médios é uma pombagira comandante de falange carregar uma pombagira dessas é livre para todos no entanto sabe levar sabe lidar com essa encantadora presença não é para qualquer um são pessoas bastante prestativas em especial as mulheres acabam que por serem bem charmosas tanto quanto a sua guardiã não falo de beleza exterior falo de um charme específico ao qual a pessoa carrega consigo como uma característica impenetrável mas bastante visível aos olhos de quem as contempla costuma escolher pessoas problemáticas e que possui uma indecisão de natureza hoje pensam 8 amanhã 80 assim como também costuma escolher médios que por serem um tanto indecisos não tem andado por um caminho correto ultimamente pessoas envolvidas também com problemas amorosos sérios com dificuldades para serem fiéis a um relacionamento seja de amor ou de amizade talvez pelo simples fato de tentar auxiliá-las e fazê-las enxergar com a melhor opção fazê-las serem firmes e donas de si próprias costuma também escolher médios que possam futuramente ser ziladores pais e mães de santo seja na umbanda tanto quanto no candomblé seus afiliados em sua maioria nasceram para comandar guiar administrar exercer seu sacerdócio assim como sua grande guia espiritual chefe de falange por isso vemos bastante ziladores e ziladoras que recebem padilha o nome desta grande guia e também a sua predominância seja em terreiros de umbanda bem como nos ilês de candomblé são dados as paixões e conquistas são enérgicos alegres brincalhões atraentes carismáticos magnéticos e tem boa lábia e também capacidade de apaziguar ou instalar a guerra de acordo com o que pede a situação mas principalmente de acordo com que lhes é feito a reciprocidade torna seus médios alguém difícil de lidar às vezes pois se é ferido também se fere mas se é amado também se ama nos relacionamentos amorosos são muito indecisos alguns casos não consegue levar a fidelidade ao pé da letra alguns precisam passar por situações decepções amorosas para saber o valor que um carinho verdadeiro tem em suas vidas precisam enxergar o valor e também a importância disso e o padilha está sempre ali mostrando lhe indicando inclusive lhe trazendo boas pessoas em seus caminhos são conhecidos como sortudos ao mesmo uma pessoa e sem que façam muito esforço conseguem trazê-la para si isso dá pelo seu charme natural aquele que especial e característico do perfil dessas pessoas no entanto em João muito fácil do que se é conseguido e já partem para outra sem pensar duas vezes o mesmo acontece se alguém termina o relacionamento já conseguem virar o disco sem pestanejar extremamente dinâmicos e corajosos não desanimam nunca mantém sempre a certeza de que as coisas mais cedo ou mais tarde acabam mudando ao seu favor apesar de suas indecisões possui uma auto confiança admirável os que têm ciência da grande guia que carregam se apoiam nisso para ter fé e conseguir alcançar os objetivos que almejam muitos apoiam o conceito de que padilha serve apenas para ajudar no lado afetivo no entanto essa pombadilha também tem outras propriedades de trabalho geralmente seus médios também pedem ela ajuda no campo financeiro abertura de caminhos para um novo emprego aquela promoção tão esperada no serviço aquela aprovação no vestibular ou no concurso público afinal de contas maria padilha não serve só para atrair o amor né pessoal e por incrível que pareça tendo muita fé claro as pessoas conseguem alcançar seus objetivos pedidos nas forças desta grande pombadilha maria padilha é uma grande conselheira sempre quando está em terra ouve com atenção cada pedido suplica e também desabafo de seus consulentes os seus médios não são diferentes são pessoas que gostam de escutar os outros tentam ajudar aconselhar mas se não são ouvidos não insistem tanto afinal de contas cada um tem a sua cruz bom pessoal aqui vai ficando mais um vídeo do canal e se você gostou do vídeo deixe seu like se você quer sugerir um tema para vídeos do canal deixe nos comentários se inscreva no canal se você for novo ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos participe da enquete de vídeos do canal acessando a aba comunidade e eu vou deixar aquele grande achei a todos até a próxima